Mata a saudade. A gente nunca mata, porque só vai matar a saudade quando ele estiver aqui mesmo, 24 horas comigo. Mas a gente mata um pouco da saudade na visita. Sou casada com o Gilmar, atualmente ele se encontra preso, mas é o amor da minha vida. Eu acredito que passa isso na cabeça de todo preso. A minha mulher vai me abandonar, a minha mulher não vai querer ficar comigo. E o que fez você perceber que o Gilmar era o amor da sua vida? Quando você teve o clique... Se eu falar, você é cancelada! Como que eu vou falar isso? Meu nome é Yasmin, eu tenho 20 anos, completei 20 anos no domingo passado. E atualmente eu sou da profissão Lash Design, faço extensão de cílios. Minha rotina é basicamente acordar e trabalhar. Meu nome é Ana Júlia, eu tenho 16 anos, vou fazer 17 agora, dia 21 de abril. A gente gosta dos vagabundos. Não tem o que fazer. E mais mostrar meu dia a dia no meu Instagram, né? Eu acredito que as pessoas ficam mais, assim, engajadas, mais visibilidade quando eu mostro eu indo visitar o Rodrigo, quando eu mostro eu indo viajar, por curiosidade, né? As pessoas gostam de ver isso, de como que é essa vida, né? De mulher, de preso. Eu, atualmente, sou influenciadora digital e estou aí pra mostrar um lado diferenciado da vida da mulher do preso, mostrar que a gente não é bandida, nem vagabunda, nem nada como a pessoa que cometeu o crime. Porque, como eu já falei, ele é ele, eu sou eu, as escolhas dele não interferem em mim. Eu sou totalmente diferente, não passo o plano. Eu sou Ana Júlia, mulher dele que fecha com ele, mas não sou como ele. E, enfim, a minha vida é essa, trabalhar. Às vezes eu vou pra igreja, de terça e quinta eu tenho um culto na minha igreja. E aí eu trabalho, acordo, trabalho, vou pro culto nos dias de culto. E quando não tem culto eu acordo, trabalho. E aí quando começa sexta-feira eu já começo nos preparativos. Então, a minha rotina é muito focando no final de semana, né? Então é correria de tipo, ver se vai de carro, ver se vai de van. Aí tem que pagar van, tem que pagar carro, tem que ver se eu vou ter que ir pra outra cidade. Então a minha semana é muito em prol disso, sabe? É muito correria pra pensar no fim de semana. Aí no fim de semana é que eu tô mais livre, mais tranquila, que já tá tudo resolvido. Mas a semana é o que eu vou levar, o que eu vou fazer, comida. Aí tem que mandar e-mail pra ele pra ver o que ele vai querer, se ele vai querer que leva jumbo. Todo final de semana eu tô cansada, mas eu não consigo ficar sem ver ele. Tem que ir. E aí quando é final de semana, sexta, às vezes eu tomo a frente e falo, não, pode deixar que eu compro tudo, pode deixar que eu faço tudo. Por eu gostar também, né? De preparar as coisas dele. Então assim, a gente sempre reveza. E aí, final de semana, quando é sexta-feira, eu já começo a me programar. Inclusive essa semana eu vou visitar domingo, por isso eu vou sair mais cedo. Isso por quê? Lá é praticamente por ordem de chegada. Você entra mais cedo na penitenciária, você entra primeiro, conforme você vai chegando primeiro na cidade, que tem a senha lá. Então ele manda eu levar no dia da visita, aí eu monto o jumbo. Eu levo a cada quinze dias. Aí durante a semana eu vou levando o que ele precisa, reponho. Mas quando eu não levo o jumbo, eu sempre levo o cigarro. Porque ele troca lá dentro, né? É tipo dinheiro daqui. Então ele pede bastante cigarro, porque daí ele compra as coisas que não entram no jumbo. E você vai fazer o jumbo hoje? Hoje não, hoje eu vou mandar só cigarro. Ó, eu levo pancuma, levo refrigerante, levo leite em pó, Levo chocolate, bolacha, bolo também. Um bolo assim, mas tem que ser materializado, sabe? Não pode ser caseiro. Pra ir no jumbo, eu posso levar na comida. Bolo. Caseiro. Eu vou levar de laranja. E o seu marido, ele é ciumento? Não existe nada. Ele era aqui na rua, né? Ele tem um ciúme, tipo, dos meus ex. Aí ele tem ciúme. Mas de homem assim, ele é de boa. E agora com ele preso, você solta, ele não fica meio homem? Ah, ele fica, né? Uma gata dessa. Ele dá uma surtada, mas de leve também. Mas vocês conversam sobre isso? Conversa, né? Conversa sobre tudo. Ele é meu melhor amigo mesmo. A visita íntima, imagina que é uma cela. É assim. E aqui, pra dentro da parede, são três beliches de concreto. Pra dentro. Cada casal fica em... A gente utiliza só as duas de baixo. As de cima não utiliza. Então, é uma ali pra dentro, outra beliche aqui pra dentro. Que é o quieto. Então, a gente chama de quieto. E quanto a barulho, conversa, isso não atrapalha, tipo... Tem gente que é escandalosa. Mas tem gente que tem noção, né? Pra não constranger nenhum outro. Eu sou essa pessoa. Eu sou a pessoa que escândalo. Que é um escândalo. E aí, todo final de semana rola, então? Todo final de semana. Tô daqui, ó. Sai do lavezinho. Ó, essa daqui é a bolsa que eu uso nas viagens. E eu começo colocando uma toalha. Que como eu fico na pousada, eu tomo banho lá. Aí eu coloco uma toalha. Minha roupa. Eu já separo. Aí aqui tá a camisa. Vou toda de vermelho. A calça. E as lingeries. Vou toda de vermelho essa semana. Aí eu organizo. Já passo o perfume pra deixar com cheiro. E vou organizando assim. Enfim, é isso. A minha vida é essa. Eu trabalhar a semana toda. Igreja. Quando ele tava aqui na rua, como eu tava falando pra vocês. A gente tinha costume, né? De sair. De se divertir. Curtir. Mas a partir do momento que aconteceu tudo isso. Sabe? Eu senti falta. Tudo que eu fazia, eu lembrava dele. Comecei a sentir falta. E não teve mais graça, né? E aí foi quando também. Eu acho que a gente tem que se apegar em algo que dá força pra gente, né? Enfrentar a luta. E foi quando eu comecei a me aproximar de Deus. Ir pra igreja. E isso me ajudou muito. A se afastar de festa. De bebida. Enfim. E eu acho que eu só tô conseguindo assim. Viver assim. Por conta da igreja, né? Que a gente se alimenta da palavra de Deus, né? Então a gente acaba ficando bem. Eu tive alguns problemas com a igreja, né? Depois... É muito julgamento, na verdade, né? Com relação à igreja. Um pouco que não era pra julgar. É os que mais julgam. E daí, por isso, eu saí da igreja que eu tava. E eu tô indo em outra igreja agora. Mas não tô firme como era antes. E pra você ver como Deus é perfeito. Ele tirou ele do CDP. Levou pra uma situação, por mais que longe. Por mais que mais longe, mais dificultoso a gente chegar. É melhor pra ele. Porque hoje ele come melhor, graças a Deus. Não é assim, uma vida boa. Mas é um pouco melhor que o CDP, né? Ai, foi difícil. Foi muito complicado. Eu chorava demais. Meu olho ficava inchado. Eu não conseguia sair da minha cama. Eu ficava trancada no quarto o dia inteiro. Não conseguia sair. E eu não queria ver ele também. Porque eu não queria entrar lá dentro. Então foi uma fase muito complicada. Eu não conseguia lidar. Eu tô conseguindo lidar agora que eu vejo ele. Porque até quando eu não via... Nossa! Era super depressão. Eu pensava assim... Não que eu pensava em desistir. E não ficar junto com ele. Mas eu pensava assim... Poxa, será que vai valer a pena eu estar junto com ele? Essa luta toda. E se não for pra ser? E se não for pra eu ficar com ele de verdade? Né? Mas aí o tempo foi passando. Eu fui me apegando em Deus. E Deus sempre falando comigo, né? Deus já revelou casamento. Eu sinto muitas coisas. Então... Isso me confortou. Né? Tipo assim... Então eu vou até o final com ele. Eu vou ficar até o final. E é isso. Mas pensar em desistir. Tipo, abandonar. Não quero essa vida não. Aí é complicado, né? Ah! Eu tento distrair minha cabeça. Sair pra algum lugar. Pra não focar muito na saudade. Porque senão a nossa mente vai ficando pirada. Ah! Saudade eu sinto todo dia, né? Eu tenho vontade de chorar. Ai meu Deus, minha maquiagem. Todo dia. Porque a gente se via todo dia, né? Era uma rotina. Todo dia ele ia me buscar no serviço, no salão. Ele ia pra cá, pra casa. Todo final de semana eu tava com ele. Mas... Quando eu penso em saudade assim, eu fico vendo foto, sabe? Foto, vídeo. E... O que mata a saudade é eu estar com ele toda semana. Todo final de semana. Graças a Deus. Sim. Aqui ó. A tatuagem dele. Nossa, eu fiz bem no comecinho. Nossa. Fiz bem no comecinho. Acho que uns 5 meses dele preso eu fiz. Eu tatuei primeiro o nome dele. Porque ele tinha falado que já tinha feito o meu nome. Aí eu falei, ah, vou ter que fazer o dele também. Aí fui e fiz o nome dele na bunda. E ele fala até hoje. Porque ele sempre foi um cara que... Não se apegava, né? Enjoava e... E foi o que aconteceu. Quando foi no final de 2021. Eu sonhei assim, me deu um start. Eu sonhei que ele tava namorando com outra menina. E eu senti no coração de chamar ele. Contar que eu fiquei incomodada com isso, né? E aí a gente voltou a se falar. E foi muito espontâneo. Tipo, se vendo, se vendo. Quando a gente foi ver já. Tava um viajando com o outro. Ele não tinha pedido namoro ainda. Mas a gente tava se conhecendo. A gente tava aquela coisa já séria. Aí quando foi 8 de outubro de 2021. A gente sentou pra conversar. Pra ver se era isso. Não teve pedido namoro, tá? Eu cobrei só dele até hoje. Mas a gente sentou e entrou em um acordo, né? Tipo, você quer isso mesmo? A gente ia levar a sério. Ele foi preso em março de 2022. Então a gente teve esse final de outubro e o comecinho de 2022. Junto, né? Vivendo junto mesmo. Ah, porque eu sempre falei, né? Se ele cair numa cadeia eu não vou visitar de jeito nenhum. Não piso lá. E minha cabeça sempre foi assim. E também ia demorar um tempo por conta de eu ser de menor. Então até fazer os procedimentos e tudo. Então, mas era mais porque eu não queria mesmo. Aí depois que ele mandou a carta pra mim, florando, uma de várias. Aí eu fiquei com dó e acabei indo. E aí quando ele foi pro CDP, meu Deus, meu mundo acabou. Foi quando eu voltei pra igreja, né? Quando eu falei, meu Deus, eu tenho que dar um jeito na minha vida. Tem que me apegar a Deus, tem que, né? Procurar a força. E como foi sua primeira visita? Primeira vez que você viu ele lá? Nossa, muito impactante. A hora que eu não lembrava dele mais. Tipo, eu não tinha, sabe? Quando você não lembra mais, eu não tinha mais noção. Eu via pelas fotos, mas quando eu cheguei lá ele tava totalmente diferente. Com o olhar triste, sabe? Ele não acreditava que eu tava lá. Porque eu sei, depois que eu falei que ia, eu ficava, né? Não, eu vou, vou. Mas nunca ficava pronta a carteirinha por causa da documentação. Quando ele viu entrando, ele chocou. Ele nem acreditou que era aí. A hora que ele viu eu lá, ele olhou pra mim e falou, Não acredito que você tá aqui. Aí, nossa, foi muito impactante. Aí a gente chorou, se abraçou e tudo. Mas ele tava muito diferente. Muito diferente. Ele tava mais magro. Não chupado, mas tava mais magro. Tava com o cabelo curtinho. Mas agora ele tá totalmente diferente também. Ele engordou agora. Tá forte, tá com o cabelo normal. Sabe? Eu acho que ele tá mais bem cuidado agora do que quando tava na rua. Sabe? Eu senti isso. Que mesmo que tá dando errado, vai dar tudo certo. E aí foi quando eu recebi uma carta dele. Tipo assim, se despedindo de mim. Falando assim, é... Vida, agora vai ser mais difícil. Você tem certeza que é isso que você quer? E aí foi quando eu falei, deixei ele mais tranquilo. Eu falei assim, não, tô com você até o final. Se eu cheguei até aqui com você porque eu te amo. Enfim. Passei uma segurança pra ele, né? Então você diria que atualmente, tipo, a sua rotina... É. Minha viagem tá sendo ir pra lá pra ver ele. Porque rotina mesmo de minha Ana Júlia não tem mais. É tudo em prol dele. Então nessa parte eu fico meio presa com ele, sabe? E você sente falta da rotina da Ana Júlia? Ah, um pouco. Mas eu também gosto dessa rotina, sabe? De fazer, de ir. Então, tipo, a rotina da Ana Júlia era uma rotina mais calma. Não fazia nada. Só saia no final de semana. E olha lá, agora tem uma correria, sabe? Tem alguma coisa pra eu fazer. Eu acho que eu passo muita confiança pra ele através das minhas atitudes. Porque tudo é por ele. Tudo eu faço pra ele. Tanto que minha vida se tornou isso. Eu viralizei no Instagram por conta de eu ir ver ele. Então eu vivo pra isso, né? Eu trabalho pra isso. Eu trabalho a semana toda pra ir ver ele no final de semana. Eu sempre tô lá. Então acaba trazendo uma confiança pra ele que tipo assim... Eu vou tá ali, entendeu? Tem vezes que eu fico aqui sozinha vendo nossas fotos. Pensando, lembrando. Mas aí tem que pensar que é uma fase, né? Aí chega final de semana, eu tô lá com ele. Já tô feliz de novo. Tem que ir relevando. Se a gente parar pra focar na saudade... Eu acredito que é Deus transformando. Deus trabalhou na vida dele, né? Tipo assim, tirou aqui da rua pra passar por uma situação difícil pra ele sair 100% bem. Uma pessoa melhor. E o que você acha que vai acontecer quando ele sair? Ai, eu não faço ideia. Eu sei que a gente vai tá bem mais entrelaçado. Porque nossa relação amadureceu muito. Mas em questão de quando ele sair, como vai ser? Eu acho que vai ser meio frustrante. Porque é costume diferente. É uma vida diferente. E é isso, enfim. Deus tá tratando dele, né? Eu acredito que é uma coisa que Deus tá trabalhando. Até mesmo comigo aqui fora, né? Eu abandonei tudo, larguei tudo. Tô firme na igreja. E não me arrependo de nada. Tudo que eu passei até hoje, não me arrependo de nada. Quando você percebeu que esse amor era tão grande que ia durar por esse tempo? Eu escuto uma frase direta, né? Só fica quem ama. Só fica quem ama. Só chega até lá quem realmente ama. E eu acho que é amor. Nota a vida later. Eu venho lá. Forecodar. Estou ficandoido. Gente. Soja. Vai ser��� Scot para辦 vídeo com outras as tes boas. E vai serrettinha atéabad insecticária. Tchau. Tchau.